A organização do evento já mudou há muitos anos, graças também à ajuda do Provopar. Estou aqui com a Nea Alberton, que é coordenadora do Provopar. Nea, mais um evento lindo e o Provopar aqui junto com todos esses voluntários para fazer o evento acontecer. Bom dia. Bom dia, isso mesmo. Provopar de Cascavel junto a mais 17 entidades sociais aqui do nosso município. Estamos reunidos aí ao Grupo Tarobá, ao Grupo Mufato, à Secretaria de Assistência Social do nosso município para fazer mais esse dia totalmente solidário, onde nós estamos desde as primeiras horas da manhã recebendo as doações e vamos estender ao longo do dia, porque hoje o endereço da solidariedade é aqui, é o estacionamento do Mufato JK. Quem tem alguma coisa em casa, aí nesse horário do almoço, dá uma olhada no seu armário, traz para cá o que você pode doar a outra pessoa. Nós sabemos, Elis, que muitas pessoas precisam de uma roupa de frio para se agasalhar agora nesse período de inverno. Nós sabemos da dificuldade que muitas famílias têm em se alimentar, então precisa também das doações dos alimentos. Então aí, vamos fazer um chamado juntas. O dia está lindo, contribuindo. O dia está lindo, a festa está maravilhosa, vindo para cá tem inúmeras atrações, pode trazer a família inteira. Nós garantimos que vai ser muito divertido. E aí, quem tiver um cobertor sobrando, traz para cá. Quem tem um alimento? Ah, né, eu não tenho uma cesta de alimento para levar até lá. Traga um quilo de arroz, um quilo de feijão, que nesse cesto vai fazer total diferença. Uma roupa que você tem aí no armário, que pode aquecer uma criança ou uma outra pessoa, traz para cá. Que com certeza, a partir de amanhã, já vamos entregar para quem realmente precisa. E aí, até eu falava isso, que hoje essa separação dos donativos aqui agiliza demais a entrega para as famílias. Conta para a gente como é que funciona, quantos voluntários estão aqui, que estão trabalhando aqui no evento, e como é feita essa separação. Nós temos 200 voluntários inscritos conosco, que já iniciaram desde as primeiras horas da manhã. Vai haver um revezamento de voluntários, para que o dia todo tenha essa movimentação. São pessoas que vêm voluntariamente. Cada entidade tem trazido aí alguns voluntários, para que eles ajudem essa organização fantástica, que junto ao Exército, junto à Defesa Civil de Cascavel, nós vamos, queremos, no final do dia agora, terminar com mais um ano de sucesso, entregando essas doações, já ao longo da tarde, para as entidades. Então, o CEMIC já vai levar as suas doações, a PAI, a Pastoral da Criança, a Pofilab, Guarda Mirim, e muitas outras, já vão levar para as suas entidades, hoje ainda, e a partir de amanhã, já conseguem entregar para as famílias que eles atendem. Quando o donativo chega aqui, os itens são separados de que maneira? Exatamente. Conforme vão descarregando dos carros, né, que as pessoas estão trazendo, já vem para a triagem e é feita a separação. Roupa masculina, roupa feminina, calçados, cobertores, e dali já passa para o segundo round, de onde vem para os cestos, e o pessoal do Exército já está fazendo essa captação, colocando nos volumes, tudo identificado, tudo anotado, até a quantidade, para que a gente entregue proporcionalmente para cada entidade a quantidade que eles solicitaram. E é muito bacana essa organização, onde o Grupo Tarobá, né, nos dá essa autoridade, digamos assim, né, de que nós entregamos para as entidades conforme elas precisam. Não é algo que vão chegar aqui, eu quero um tanto ou não. Nós conhecemos a necessidade de cada serviço e é entregue conforme o número de famílias que elas têm. Porque daí não fica mais sobrando e nem menos aonde venha a faltar. Trabalho lindo, parabéns sempre, né, e a todos que fazem parte do Provopar, que atuam não só no dia do evento, mas ao longo de todo o ano, né, auxiliando essas famílias que são cadastradas às entidades. E parabéns também a todos os voluntários que sempre estão aqui colaborando com esse evento. Obrigada, né, e a sucesso em mais esse evento. Obrigada.